Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz Nós estamos aqui na Queda Livre, no Centro Nacional de Paraquedas de Imbuituba Um sabadão, meu amigo O maluco não teve o que fazer, veio se jogar de paraquedas E aí, Victor? Beleza? Vamos fazer esse saltão? Vamos fazer esse saltão Beleza, e aí, veio com quem, amigão? Vem aí com a minha mão, né, gente? É, olha, rapaz, parece que são irmãos, rapaz Que legal Então vamos na mesma aeronave, vamos saltar junto Quem vai primeiro? Eu A mãe já apontou E a ideia de quem foi? A ideia foi da mãe Rapaz, que presentão, hein? Queria ter uma mãe desse jeito, brother Que legal Vamos fazer um salto a 12 mil pés Vamos fazer 45 segundos, que era livre, a 200 km por hora E aí, vai encarar? É o básico, né, mano? Bota a mão aí pra ver se tá tremendo É, galandrão Então, amigão, bom salto pra nós Bom salto pra mãe também Queda livre Vamos que vamos Cadê a mãe? É, calma lá que eu vou entrar primeiro Pode passar aqui, viu? Pra cá Vamos que vamos Vamos lá Tá vendo a sua mãe lá? Tá vendo? Ceno! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri